Tá, cê sai, mas sai, é ratinho. Todos bebendo uma canção, bebendo pau na televisão, os políticos da polícia sabem então, olharam minha mão, olharam minha mão, eu não. Tem coisa de fruto, dinheiro, cara, não tem como regoçar, de todo ser humano a me achar, numa vida de puta eu via sem beleza, mas a história não é bem assim não, sempre existe funcionário, um patrão só que eu não, quero ser chefe não, quero ser chefe não, eu não. Para brigar com o salário sem imposta, para brigar com o salário sem imposta, é tão fácil reclamar, eu sei, mas difícil é fazer, difícil é fazer, difícil é fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.